Fala irmãos, a próxima rifa é dessa máquina, desse cavaquinho aqui, é um cavaquinho Araújo 2017, captado, um cavaquinho em faia, escala e cavaleite em jacarandar, braço em cedro, reforço em jacarandar Todo filetado, vai com esse Keza, é um Keza como vocês já sabem, térmico E o cavaco vai com Keza, captador e o frete grátis até 150 reais Acauque Se inscreva no canal Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde Vai se arrepender Mudar as regras da paixão Se o coração Pode doer Você que sempre evitou Mas por mim Pago pra ver Passar mais uma noite Se meu corpo pra te amar de novo Pago pra ver Refugir de mim Fazer de mim Pago pra ver Pago pra ver Escolha seu número E boa sorte Música do riquinho Nosso saudoso riquinho Música do riquinho